Fala galerinha do YouTube, beleza? Você está no Gamer Pro e hoje vamos jogar Tilbury Medieval, galera. Vamos tentar matar os caras neste jogo da época medieval, como já diz Medieval Warfare. E aqui estão os companheiros dando respawn, galera. E vamos que vamos ali para o objetivo, sendo que o objetivo também aqui é matar, galera. Vamos ficar esperto aqui. Somos guerreiros, mano. Vamos ver aqui de onde está vindo os vagabundos, hein, cara? Dá uma olhada aqui nos meus companheiros, pá. Os caras têm mais experiência, então vamos ver o que é isso aqui? O que a gente tem que fazer aqui, velho? Vamos lá. Cadê os vagabundos? Está vindo ali, galera. O primeiro está vindo aí. Não, não é, não. Não é, não, cara. Adeus caras, velho. Eita porra, cara aqui, cara. O cara quase me matou, galera. Vamos para cima dele. Cusão do caralho. Cusão. Cusão, velho. Cusão, velho. Cusão, velho. Você vai morrer, tem quatro agora. Vem. Toma, trouxa. Se fodeu. Se fodeu aí, ó. O time está indo para cima, velho. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Opa, arma, mano. Arma. Vamos ver. Vamos pegar a arma aqui, mano. Beleza. É machado, mano. Que é machadinho do capiroto, mano. Vamos ver aqui. Os caras têm que pegar esse objetivo e nós temos que defender. Nós temos que defender. Olha o cara aí, cara. São dois três, cara. Opa. Errei, errei. Vem aqui, mano. Vem aqui, cara. Vem cá, cara. Ah, cuzão. Ah, cuzão. Ah, filho da puta. Eita porra. Levei uma machadada no pescoço. Sem chance, galera. Vamos lá, descer lá embaixo aqui. O couro tá comendo e o lag também, hein. Como vocês viram, o lag tá comendo solto. Vamos aqui por dentro, mano. Ninguém tá vendo a gente, hein. Ninguém tá vendo, hein, cara. Vamos lá, o cara tonteou. Meu pai. O pai eterno. E você, cuzão. Quero você, mano. Quero você, cara. Quero você, velho. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Aí, ó, 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 ó. Ó a espada, mano. Sinto o poder da minha espada, cara. Agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Vamos ver se a gente acha alguém. Ó os caras vindo ali, velho. Ó os capiroto vindo aí. Taca a machadinha. Taca a machadinha nele. Toma. 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 Aí defesia dois contra um, galera. Aí não dá, né, mano? Os caras não tem honra, velho. Os caras não tem honra. O que que acontece aqui? Vamos tentar ajudar esse parceiro aqui. Nossa, o cara vai levar o nosso parceiro, mano? Vamos se meter no meio da treta e ajudar, mano. Toma, caralho. Filho da puta. Eita, porra. Cuidado aí, parça. Os caras estão com a catapulta, mano. Os caras estão com a catapulta aí, armada, mano. Querem foder nós. Meu Deus, vem de mim e não foge. Ah, quase me matou, mano. Que filha da puta, cara. Vamos lá, galera. Tô sozinho aqui no campo de batalha. Ó os caras vindo aí, velho. São dois caras, velho. Toma. Toma. Vem. Vem aqui, mano. Vem cá, mano. Errou. Aí, ó. Chegou o reforço, cara. Deixa eu tentar ajudar meu parça aqui. Vamos lá, velho. Aê, filho da puta. Toma, seu otário. Vamos pegar aquele ali, ó. Vamos pegar aquele ali, mano. Vamos pegar esse aqui. Se fodeu. Se fodeu, galera. Ai, corre, Berg. Corre. 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 Corre, que o cara tá vindo me pegar. Eu rasquei. Ai, caralho. Mano, o couro tá comendo aqui, hein. O couro tá comendo perto da catapulta, velho. Cheguei aqui, já levando, já. Meu Deus, mataram o nosso parça ali, velho. Vem, cara. Vem. Vem, mano. Otário. Otário. Morreu, otário. Vamos lá, hein. Vamos ali no objetivo ali na caixinha de arma. pegar uns machadinhos, se conseguirmos, né. Meu Deus, meu Deus do céu. Vamos lá. Peguei aqui, hein. Meu Deus. Que é esse monte de gente passando, cara. Não sei se é inimigo. Não sei se é inimigo. Não sei se é amigo. É inimigo e amiga. É tudo misturado. Vamos lá. A gente tem que matar os azulzinhos. Olha, ó. Que delícia. Errou. 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 Vamos lá, mano. Lamba o cara. Isso aí, mano. Parti a cabeça do cara e ainda subi de level. Tranquilidade, galera. Vamos lá, hein. Olha os vagabundos aí, mano. Olha os vagabundos aí. Vamos pra cima dele. Eu já tô fudido mesmo. E aí, cara. Eita porra, galerinha. É o couro comendo, velho. Ih, eu morri. Vamos que vamos, porque aqui não existe honra, mano. Onde a honra não tem vez, velho. Que que é isso? Que que é isso, hein, mano? Que putaria essa? O cara do nosso time tentando matar o cara do nosso time, velho. Burrice. Burrice. Meu Deus, a catapulta tá comendo solta ali. Nossos parceiros estão acuados, velho. Vou tentar me enfiar no meio dessa treta aqui. Vai sobrar pra mim. Defendi. Ai, caralho. São três contra um, galera. Socorro. 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 Socorro, verg. Mano, não dá, mano. Três contra um. Não dá. Vamos pro saco novamente. Novamente. E a catapulta tá comendo solta. Catapulta de lá. Catapulta de cá, velho. Nossa. Olha, olha. Eu não vou descer ali, velho. Tá muito infestado, cara. Olha ele tanto de cara, mano. Do time. Ah, filho da puta. Pera aí que eu vou te pegar. Arrombado. Se fodeu. Que filho da puta. Caralho. Toma. Toma. É um desgraçado, velho. Não, porra. Errou. Errou. Toma, otário. Otário. Eu errei a machadinha. Quase morri pro filho da puta. Vamos lá. Tô só o pó da rabiola, mano. Tô só o pó da rabiola, galera. Olha o tanto de gente. A treta tá comendo solta ali, hein. Meu Deus. E a catapulta? Como faz pra usar essa porra? Não sei, não sei, não sei como faz. Ah, tem que dar uma lambida aqui. Fui lambido, mano. Cortaram meu braço. Corre, caralho. Meu boneco não corre, galera. Meu boneco. Não, corre, mano. Não entendo por que meu boneco não corre. Complicado, hein. Errou. Ah, não dá, mano. Não, não dá. Que arrependimento de gastar a grana nesse jogo. O jogo é bom, mas não tem servidor, caralho. Olha. Otário. Otário. Olha isso. Impossível, mano. Se fudeu, cara. Nossa, o cara só deu uma, velho. Se fudeu. Toma, otário. O cara, o cara chegou regaçando em nosso time agora. Vamos que vamos, que vamos pra cima da vagabundagem. Olha ali, já passou com um bagulho enorme ali. Não sei se é espada, não sei se é... Ih, não deu, mano. Se fudemos aqui, hein. Caralho, que porra foi essa, galera? Olha, meu boneco não corre, mano. Acabou. Perdemos a partida. Espero que vocês tenham gostado do jogo aí. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus.